Perdi na luta lá e você mais uma vez falando besteira na internet. Deixa eu te falar uma coisa, aí depois você me vê no rastro do maneirinho lá, da rapaziada, você finge que nada aconteceu. Você me vê na rua, você finge que nada aconteceu. Mas deixa eu falar uma coisa pra tu, Daniel. O pouquinho de boxe que eu aprendi, aquele cara que perdeu ontem lá no boxe lá, o pouquinho de boxe, eu te cubro na porrada, eu te cubro na porrada. Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe e no vídeo de hoje vamos falar novamente sobre o evento Fight Music Show 4, só que dessa vez não é sobre a luta entre Cleber Bambam e Acelino Papo Freitas e sim a do MC Gui com o Nego do Borel, pois eu vou estar mostrando pra vocês aqui alguns dos melhores momentos. Vou mostrar também o que o Nego do Borel falou logo após a luta, a reação de alguns MCs cariocas e também o recado que o Nego do Borel deixou agora mesmo para o MC Daniel. Eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês, mas antes fortalece, conta o like, considere se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, pois caso tenha qualquer novidade, você já sabe que eu vou trazer pra vocês em primeira mão. Sem mais, bora pro vídeo. O que é que é que ela, caralho? Aplausos 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 O MCG, o MCG, o MCG, o MCG. 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 O MCG.